Gente, olha só. Então, Andréia, a primeira dica é o chantilly tá mole? Mole no sentido de tá cremoso. Boa, primeira dica. Qual é a segunda dica, Andréia, da técnica pra nós treinar? Espátula reta. Nem tô apegado à espátula, não é. É uma espátula de plástico, apaguei cinco pilas lá no turco. Nossa, mas Andréia só trabalha com coisa profissional. Mentira, não é tudo profissional não, isso aqui eu tô ensinando. Ó, agora vocês deixem ela reta e faz de conta que encosta no bolo. Quando você... Andréia, mas que coisa boba, por que faz de conta que encosta? É porque quando você faz de conta que encosta no bolo, essa sua parte aqui, ela tem que tá mole. Um dos erros dos alunos é que eles deixam o braço muito duro porque estão tensos. E o que que eles fazem? Eles grudam a espátula com tanta força no chantilly que arranca o chantilly. Então eu brinco com os meus alunos assim, ó, faz de conta que tá comendo pelas beiradas e vai aproximando do bolo aos poucos. Olha só a magia acontecendo. Andréia, lembra aquela brincadeira que a gente fez de eu decorando e eu tava exatamente assim, lembra que você falava Andréia, você tá duro, tá com o braço duro. Ó lá, tô fingindo, tô encostando no bolo e conforme a necessidade, o que que eu tô fazendo, Andréia? Tô lá chegando mais perto. Exatamente. Ó lá, a magia aconteceu. Aconteceu a magia, Andréia? Ó lá, o bolo tá liso. Tá liso, gente. Andréia, dois minutos. Um minuto, que? Não deu nem dois minutos. Ó lá. Nossa, Andréia, parece fácil. Parece, mas não é. Isso aqui é fruto de muito treino. É verdade. Quer ver se é fácil? Vai ver eu fazendo. No canal do YouTube Gordices da Deia, pessoal. Tom, por favor, fixa o nome do canal no Facebook pra gente, por favor. Pessoal, eu fazendo, eu fiquei 40 minutos e não saí do lugar. A Andréia teve que pegar no meu ombro e falar Andréia, mais ou menos assim. Pra ficar meia boca, né, Andréia? E aí E aí E aí E aí O que é isso?